A CIDADE NO BRASIL Eu vou ter o LITTLE A CIDADE NO BRASIL Porém, eu vou ter o LITTLE Eles vão estar em conjunto Bem Mas nunca Sabem que ele está no LB Por isso Pega-se Que boa LITER Um NEM Um inimigo permanece. Pensei que vai ter que ir para a esquerda. Vai ter que jogar para a esquerda, senão não consegue matar. Um inimigo permanece. Cuidado. Guarda Eric. Seja o Varro já. Corre B. Puxa, tão rápido no meio. Ai! Hã? Tá bem. Não há paredes. Não há paredes. Aqui não há paredes. Não há paredes. Mas não é necessário neste ano. Estou ganhando. Um inimigo permanece. Uh. Ok, grande. ば. Peraí. Fui muito bem de jogar. Seis. Não estava à espera desta jogada. Ok. Um descanso. E foi apanhar-te do Shambra também. Zor. Não sei. Ui! Ok, não, não. Vou apanhar-te do Shambra também. Ui! Que bem joga- Que bem joga- Que? Ok. Ui! Porque eles estão a fazer barulho no A e isto vai ser B. Ou aquilo. Assim, a vida que é a jogar o mais safe possível. A Viper está aqui nas costas depois. Já está morto. E agora. Se precisa de preocupar em picar mais. E da vida ainda... Ui! Duas. Olha. Ok. Ui! Ui! Ok. 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 Oi! Afinal não. Estava aqui. Ok. Posição lá em cima. Para não ficar em... Ok. Será que você roubar mais um? Ok. Saps também do Kayle no B. E eu. Se calhar eu consigo. Ok. Ok. Tô. Sou. Passe. São. Sabe. Ok. Oi. 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 Pronto. Bomba para frente. Bomba para frente. Bomba para frente. Bomba para frente. O Fracture dos Vaynerchon é muito forte. Oi. 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 Mais um. Dois foi dores. Tem informação. Tem informação no último. Sai. Até queiro dos partidos. Oi. Oi. Coisa. Oi. Oi. Olha uma reservadora. Oi. Vai jogada. Agora é para tentar buscar o brim. Pronto 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 Olha , olha Oi Se inscreva no canal